Portal da Divulgação Oficial Você não vai vender seu corpo pra mais ninguém, a partir de agora é tudo meu Seu corpo é meu, seu beijo é meu, seu amor é meu E se o todo não deixar eu tirar você do cabaré, vai arrumar brigando comigo, eu faço o que for preciso Eu quero a puta mais vela, pra poder ficar com ela, eu pago o que for preciso, pra você ficar comigo Eu quero a puta mais vela, pra poder ficar com ela, eu pago o que for preciso, pra você ficar comigo Baby Feche as suas roupas, que eu vou levar você Você não vai vender seu corpo pra mais ninguém, a partir de agora é tudo meu Seu corpo é meu, seu beijo é meu, seu amor é meu E se o todo não deixar eu tirar você do cabaré, vai arrumar brigando comigo, eu pago o que for preciso Eu quero a puta mais vela, pra poder ficar com ela, eu pago o que for preciso, pra você ficar comigo Eu quero a puta mais vela, pra poder ficar com ela, eu pago o que for preciso, pra você ficar comigo Eu quero a puta mais vela, pra poder ficar com ela, eu pago o que for preciso, pra você ficar comigo Eu quero a puta mais vela, pra poder ficar com ela, eu pago o que for preciso, pra você ficar comigo Eu digo baby Isso é o turbulente Vamos e três Uh 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 Uh